Olá pessoal, tô chegando. Hoje é 1º de abril, na verdade, né? Vamos habituar aí a mudança do mês, né? 1º de abril de 2022. Bolsonaro, Sérgio Moro, além de traíra, é mentiroso, né? Pois é. Coisa não tá boa pro Mourinho, não, gente. O homem não sabe mais, né? Bolsonaro não perdoou na live. Hoje, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixe o seu like. Na descrição você vai encontrar a chave Pix Conta Bancária, que é as pessoas que querem colaborar com o nosso canal e dar uma forcinha pra gente. Agradecendo desde já as pessoas que colaboraram com a gente no mês de março. Muito obrigado. No mês de abril agora vai entrar a galera que colaboraram no mês de abril, tá bom? Live política todos os sábados às 21h, inclusive amanhã, gente. E aqui na nossa live tem um diferencial. Todos, todos os comentários aqui são lidos, tá? O seu comentário é a sua voz. Durante sua tradicional live nesta quinta-feira ontem, 31, o presidente Jair Bolsonaro... Cadê? Faltou um pedaço aqui da... 31, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ah, tá, que entendi, gente. Comer um pedaço aqui a matéria. Eu vou ler de novo, colocando aqui a parte que tá faltando. Durante sua tradicional live nesta quinta-feira, 31, o presidente Jair Bolsonaro chamou o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de mentiroso. A fala do chefe do executivo foi feita quando Bolsonaro leu uma notícia sobre o comunicado da PF, Polícia Federal ao STF, Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe essa matéria pra vocês ontem, hein? De que não há indícios de crimes nas trocas feitas no comando da corporação. E o delegado que enviou o laudo, diz que não houve um mínimo, nada, absolutamente nada de irregularidade. As mudanças e a suposta interferência foram duas das justificativas de Moro para deixar o governo, aí, Morinho, em abril de 2020. Bolsonaro, Sérgio Moro, ó, Bolsonaro, aí fala, né, do presidente, abre aspas. Sérgio Moro, além de traíra, é mentiroso, né? Fecha aspas. Disse Bolsonaro. Né? Se tem mais alguma coisa aqui... Bom, tá aqui, gente, o... né? A matéria. Pra quem quiser dar uma... conferida. Você vê que... que engraçado, né? Aqui, é... tem aquele ditado que diz que uma hora a verdade sempre vem, né? Aí, aqui, você para pra pensar assim, o que levou Sérgio Moro, então, a sair do governo, gente? Né? Sérgio Moro traiu o Brasil, não aguentou a pressão, saiu. Agora, o motivo real, gente, de Moro sair do governo, são dois. Primeiro, Sérgio Moro se sentiu ofendido porque o presidente não se curvou a sua popularidade. Basta a gente... Ah, na verdade, subiu o ego à cabeça do Sérgio Moro. Basta a gente olhar as pesquisas da época, davam o Sérgio Moro como presidente da república, se a eleição fosse naquela época, com muito mais votos do que o presidente Bolsonaro. Vocês lembram disso? E isso era um fato. Não é eventual disputa entre Bolsonaro e Sérgio Moro. dava Moro ali, né? E Moro subiu pra cabeça por quê? Porque, gente, ó... Primeiro, o cara ganha um ibope muito grande com a questão da Lava Jato. Hoje, graças ao STF, desconstruído e liberando todos os criminosos. Mas não muda o fato que a Lava Jato foi uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil. Você quer entender o que aconteceu com a Lava Jato? Depois você pesquisa sobre a operação Mãos Limpas lá da Itália. Gente, aconteceu lá igualzinho. Os corruptos foram presos. Veio o judiciário, a corte mais alta, a galerinha mais top. Fizeram algumas alterações igual fizeram aqui no Brasil. E, ó... Danou-se tudo. Mesma coisa que a gente tava... Mas, enfim... E aí, Sérgio Moro ganha essa popularidade na Lava Jato. Depois, ele é aclamado ministro da Justiça. Eu acho que deve ser o primeiro ministro da história que foi aclamado pelo povo. Nós tivemos aí, por exemplo, duas coisas interessantes. Bolsonaro e Moro. Os dois foram aclamados. A diferença é que Bolsonaro permaneceu sendo o mesmo Bolsonaro de sempre. E aí ganhou cada vez mais a popularidade e o carinho do povo. Sérgio Moro deixa subir isso pra cabeça. Aí é quando vem a Vaza Jato. Ele vai lá embaixo, né? Ele caburou, cochou. Aí Bolsonaro vai lá, põe a mão no ombro do cara e fala Mano, vamos junto. Coloca a própria reputação em risco ali, tudo. Apoia o Sérgio Moro. Leva pra jogo de futebol, pra um monte de lugar, aquela coisa toda. E beleza. Levanta a moral do cara de novo. Aí você tem a galera aclamando Moro ao STF. Todo mundo, né? Moro, ministro da justiça, cria aquela expectativa. E em algum momento, Bolsonaro, não sei, tem uma luz, ele percebe. E daí ele já começa a desfocar essa ideia de Moro no ministério, ministro do STF. E é aí, gente, que toda coisa começa a desandar. Porque subiu pra cabeça do Moro. Então quando o Moro percebe, naquele momento, que não vai mais ser o indicado, né? Pra ser ministro do STF, ele já começa a dar as derrocadas dele, né? E aí é quando a gente chega ali em abril, ele inventa essa desculpa, né? De que Bolsonaro interferiu. Por que que Bolsonaro interferiu? Porque Bolsonaro não permitiu. E aí, gente, que eu fico tentando entender a colocação do Moraes, quando diz que Bolsonaro interferiu na PF. Por quê? A Constituição diz que o presidente, e apenas o presidente, tem o direito de tirar e colocar. Mas aí você tem um ministro da Justiça querendo determinar a saída ou não de um delegado da PF. E aí, esse cara acusa o presidente de interferir na PF. Mas peraí. Vocês pararam pra entender isso aqui, gente? Moro acusa o presidente de interferir, sendo que quem tá interferindo é Moro. Porque Moro não quer permitir que o presidente cumpra o papel dele constitucional. Porque Bolsonaro, né, vai lá em janeiro do ano de 2019 e fala, Moro, eu vou deixar você escolher a escolha. E isso sopra a cabeça do cara. Ele acha que ele pode mandar dentro do governo. E aí depois vem o Moraes e valida ali a questão toda, impede o preso. Quer dizer, você vê que quem interferiu, na verdade, na Polícia Federal foi Moro e Alexandre de Moraes. Moro e Alexandre de Moraes. E aí, Sérgio Moro sai nesse momento do ministério, acusando o presidente de interferência. Cita uma reunião. Nessa reunião gravada, o STF, e eu falo pra vocês, eu acho interessante, gente, é que essa atitude do STF não é uma atitude comum. Me diga quantas vezes vocês viram o STF divulgando esse tipo de conteúdo. Mas estranhamente divulgou. E a ideia era fazer com que a população se revoltasse com o presidente. Mas tudo que eles fizeram foi mostrar pra população que o Bolsonaro que a gente voltou tava lá do mesmo jeitinho. Era o mesmo cara. Isso aumentou a popularidade do cara de novo. E aí mostrou justamente aquilo que todo mundo já tava desconfiado. Morinho, de cabeça baixa, arregando com medo, sem coragem de tomar uma atitude. Depois ele sai da mesa, vai embora, e é naquele momento que ele, pum, acabou pra mim aqui. E aí a gente viu ele jogar toda a merda no ventilador, fazer o que fez, enfim. Ou seja, a razão pela qual ele justifica a sua saída não existe. Então fica claro e evidente que Sérgio Moro saiu do ministério e do governo Bolsonaro por outros interesses. Mas não por interferência de Bolsonaro. Talvez ele pensou que o fato dele ter a popularidade que ele tinha, né, o povo ia acompanhar ele, ia comprar a narrativa. Até no primeiro momento a gente viu que houve assim uma certa, né, apreensão das pessoas. Mas não demorou muito pra verdade vir à tona. A história depois do Dória ligando pro Guedes, pedindo pro Guedes abandonar por lá fora do barco, porque o governo em 30 dias ia cair. Guedes permanece no governo. Talvez o Moro recebeu a mesma proposta, ninguém sabe. Mas a verdade é que ele abandona o governo com uma desculpa que não se sustentou na época e agora concretizou a sua não sustentação. Não houve interferência do presidente. O que houve foi um ministro covarde. Que não teve coragem de ficar ao lado do presidente no momento difícil, né, que foi o momento da pandemia. Quando, no momento que o ex-juiz passou de dificuldade, o presidente esteve ao lado dele. Então ele não soube retribuir. Ele preferiu trair o presidente, trair o povo, e aí saiu de fininho. Quer dizer, saiu fazendo esse tardalhaço, né. Quando viu que não ia dar futuro, inventou a história. Não, eu não vou me candidatar mais, eu tô fora das eleições. Depois apareceu aí agora como candidato e agora desiste. Porque ele vinha todo, todo, né, se achando o rei da cocada preta, né. Dizendo que o povo tava cansado de Bolsonaro. Pois é, quem desistiu foi ele, não Bolsonaro, né. Isso mostra de quem o povo tava cansado de fato. E agora ele vai ser deputado federal, né. Bom, gente, tá aqui. Bolsonaro chama ele de tarai-douro, né. Deixa eu ver aqui direitinho como é que é aqui. Traidor, além de traíra, é mentiroso. Traíra porque abandonou o povo. Mentiroso porque a justificativa não se sustentou. Gente, na descrição, Chave PIX, Conta Bancária. Seja um patrocinador do nosso canal e um apoiador. Agradeço o carinho de todos vocês. Vocês são maravilhosos. Live por aí todos os sábados. Amanhã, às 21 horas, espero por vocês. Amanhã, sábado, dia 2, tá. Onde é o canal na descrição. Fui.